CAPÍTULO VII Porém a sua casa edificou Salomão em treze anos, e acabou toda a sua casa. Também edificou a casa do bosque do Líbano, de cem côvados de comprimento, e de cinquenta côvados de largura, e de trinta côvados de altura, sobre quatro ordens de colunas de cedro e vigas de cedro sobre as colunas. E por cima estava coberta de cedro sobre as vigas, que estavam sobre quarenta e cinco colunas, quinze em cada ordem. E havia três ordens de janelas, e uma janela estava de fronte da outra janela, em três ordens. Também todas as portas e ombreiras eram quadradas de uma mesma vista. E uma janela estava de fronte da outra, em três ordens. Depois fez um pórtico de colunas de cinquenta côvados de comprimento e de trinta côvados de largura, e o pórtico estava de fronte delas, e as colunas, com as grossas vigas, de fronte delas. Também fez o pórtico para o trono onde julgava, para pórtico de juízo, que estava coberto de cedro, de soalho a soalho. E em sua casa, em que morava, havia outro pátio por dentro do pórtico, de obra semelhante a este. Também para a filha de faraó, que Salomão tomara por mulher, fez uma casa semelhante àquele pórtico. Todas essas coisas eram de pedras finíssimas, cortadas à medida, serradas à serra por dentro e por fora, e isso desde o fundamento até às beiras do teto, e por fora até ao grande pátio. Também estava fundado sobre pedras finas, pedras grandes, sobre pedras de dez côvados e pedras de oito côvados, e em cima, sobre pedras finas, lavradas segundo as medidas, e cedros. E era o pátio grande, ao redor de três ordens de pedras lavradas, com uma ordem de vigas de cedro. Assim era também o pátio interior da casa do Senhor e o pórtico daquela casa. E enviou o rei Salomão mensageiros, e mandou trazer a Irão de Tiro. Este era filho de uma mulher viúva, da tribo de Naftali, e fora seu pai, um homem de Tiro, que trabalhava em cobre, e era cheio de sabedoria, e de entendimento, e de ciência para fazer toda a obra de cobre. Este veio ao rei Salomão, e fez toda a sua obra. Porque formou duas colunas de cobre, a altura de cada coluna era de dezoito côvados, e um fio de doze côvados cercava cada uma das colunas. Também fez dois capiteis de fundição de cobre, para pôr sobre a cabeça das colunas, de cinco côvados era a altura de um capitel, e de cinco côvados a altura do outro capitel. As redes eram de obra de rede, as cintas, de obra de cadeia para os capitéis, que estavam sobre a cabeça das colunas, sete para um capitel, e sete para o outro capitel. Assim fez as colunas, juntamente com duas fileiras ao redor, sobre uma rede, para cobrir os capitéis, que estavam sobre a cabeça das romãs, assim também fez com o outro capitel. E os capitéis, que estavam sobre a cabeça das colunas, eram de obra de lírios no pórtico, de quatro côvados. Os capitéis, pois, sobre as duas colunas, estavam também de fronte, em cima do bojo que estava junto à rede, e duzentas romãs, em fileiras ao redor, estavam também sobre o outro capitel. Depois levantou as colunas no pórtico do templo, e, levantando a coluna direita, chamou o seu nome Jaquim, e, levantando a coluna esquerda, chamou o seu nome Boás. E sobre a cabeça das colunas, estava a obra de lírios, e assim se acabou a obra das colunas. Fez mais o mar de fundição, de dez côvados, de uma borda até a outra borda, redondo ao redor, e de cinco côvados de alto, e um cordão de trinta côvados o singia ao redor. E, por baixo da sua borda, ao redor, havia botões que o singiam, por dez côvados, cercavam aquele mar ao redor. Duas ordens desses botões foram fundidas na sua fundição. E firmava-se sobre doze bois, três que olhavam para o norte, e três que olhavam para o ocidente, e três que olhavam para o sul, e três que olhavam para o oriente, e o mar em cima estava sobre eles, e todas as suas partes posteriores para a banda de dentro. E a grossura era de um palmo, e a sua borda como a obra da borda de um copo ou de flor de lírios. Ele levava dois mil batos. Fez também as dez bases de cobre, o comprimento de uma base de quatro côvados, e de quatro côvados a sua largura, e de três côvados a sua altura. E esta era a obra das bases. Tinham cintas, e as cintas estavam entre as molduras. E sobre as cintas que estavam entre as molduras havia leões, bois e corubins, e sobre as molduras uma base por cima, e, debaixo dos leões e dos bois, junturas de obra estendida. E uma base tinha quatro rodas de metal e lâminas de cobre, e os seus quatro cantos tinham ombros. Debaixo da pia estavam estes ombros fundidos, da banda de cada uma das junturas. E a sua boca estava dentro da coroa, e era de um côvado por cima, e era a sua boca redonda, segundo a obra da base, de côvado e meio, e também sobre a sua boca havia entalhas, e as suas cintas eram quadradas, não redondas. E as quatro rodas estavam debaixo das cintas, e os eixos das rodas na base, e era a altura de cada roda de côvado e meio. E era a obra das rodas, como a obra da roda de carros, seus eixos, e suas câmbas, e seus cubos, e seus raios, todos eram fundidos. E havia quatro ombros aos quatro cantos de cada base. Seus ombros saíam da base. E no alto de cada base havia uma altura redonda de meio côvado ao redor. Também sobre o alto de cada base havia asas e cintas que saíam delas. E nas pranchas das suas asas e nas suas cintas lavrou querubins, leões e palmas, segundo o vazio de cada uma, e junturas ao redor. Conforme esta fez as dez bases, todas tinham uma mesma fundição, uma mesma medida e um mesmo entalhe. Também fez dez pias de cobre em cada pia, que haviam quarenta batos, e cada pia era de quatro côvados, e sobre cada uma das dez bases estava uma pia. E pôs cinco bases à direita da casa, e cinco à esquerda da casa, porém o mar pôs ao lado direito da casa, para a banda do oriente, da parte do sul. Depois fez Irão as pias e as pás e as bacias, e acabou Irão de fazer toda a obra que fez para o rei Salomão, para a casa do Senhor, a saber, as duas colunas e os globos dos capiteis que estavam sobre a cabeça das duas colunas, e as duas redes, para cobrir os dois globos dos capiteis que estavam sobre a cabeça das colunas. E as quatrocentas romãs, para as duas redes, a saber, duas carreiras de romãs para cada rede, para cobrirem os dois globos dos capiteis que estavam em cima das colunas. Juntamente com as dez bases e as dez pias sobre as bases, como também um mar e os doze bois debaixo daquele mar. E os caldeirões e as pás e as bacias, e todos esses utensílios que fez Irão para o rei Salomão, para a casa do Senhor, todos eram de cobre brunido. Na planície do Jordão, o rei os fundiu em terra barrenta, entre Sucote e Sartã, e deixou Salomão de pesar todos os utensílios pelo seu excessivo número, não se averiguando, pois, o peso do cobre. Também fez Salomão todos os utensílios que convinham à casa do Senhor, o altar de ouro e a mesa de ouro, sobre a qual estavam os pães da proposição. E os castiçais, cinco à direita e cinco à esquerda, diante do oráculo, de ouro finíssimo, e as flores, e as lâmpadas, e os espevitadores também de ouro, como também as taças, e os apagadores, e as bacias, e os perfumadores, e os braseiros de ouro finíssimo, e as coiceiras para as portas da casa interior, para o lugar santíssimo, e as das portas da casa do templo, também de ouro. Assim se acabou toda a obra que fez o rei Salomão para a casa do Senhor. Então trouxe Salomão as coisas santas de seu pai Davi, a prata e o ouro, e os utensílios pôs entre os tesouros da casa do Senhor.